Ferninha, o negócio é o seguinte, aqui é uma folha de uma ave, o solo lá embaixo é desse jeito, cheio de veia, lá embaixo, aqui tá vindo que a ave, aqui tem uma folha, tem uma veia maior, tá vendo? Tudo cai nela, ó. Arrisquei muito a minha vida também, sobre essa furação de poço, né, essa limpação de poço, que o povo aqui do Idágua tinha maior confiança na minha pessoa. Tirei até cobra de dentro de poço, cobra venere, né, cobra braba, já tirei várias cobras de dentro de poço, isso é uma história. Morri uma vez dentro de um poço de 10 metros, uma lata, um baldão de 20 litros, cheio de lama, 10 metros de fundura. Ele me ganhou lá embaixo, me defendi dele, joguei fora esse material, que esse material não prestou mais. Essa pessoa que tava sendo minha assistente, nunca mais teve coragem de trabalhar com a minha pessoa, por conta desse momento ali, eu fico muito traumatizado, achou que eu tinha morrido. Olha, a importância de um poço pela vida de uma pessoa é o recurso de vida mesmo, né, ali você lava sua roupa, ali você agoa suas plantas, sua plantação, você agoa seu jardim, você lava sua vasilha, você trabalha com a letra doméstica, com ela, né. Ela é tudo pra você, ela é tudo pra mim, ela é tudo pra nós. Ela é tudo pra mim, ela é tudo pra mim, ela é tudo pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.